Posca em cima do Enilton, lá vem o Luizinho Neto, colocou essa bola lá dentro da área cabeçada, feito! Gol! E o Sport chega lá com o Leandro Machado, camisa 9! Na cobrança desse canteio, bola para a área do Internacional, Leandro Machado meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede! Aperto o placar na ilha do Retiro! Um para o Sport, zero para o Internacional! Avançando lá pela direita, um grande zagueiro, vem chegando ele, já invadiu a área, ainda Sidney, pressor e com o jogador da equipe do Sport! Alex chegou, ajeitou a perigo no lance, feito! Gol! Perigo no lance, ainda carinhos bala, bateu, feito! Gol! O Sport chega lá, os 16 e 50 do segundo tempo de partida! E pareceu o Roger, camisa 18, você acompanha no replay, Carlinhos Bala fez toda a jogada, Roger chegou livre, leve, solta, empurrou a bola para a rede! Dois para o Sport, um para o Internacional! Classificando o Internacional! Olha o Durval ajeitando ali, ele pega com a perna esquerda! Também se candidata a fazer a cobrança! Autorizou o Heber Roberto Lopes! Passou Carlinhos Bala! Nem o Durval, soltou a bola, feito! Gol! 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 Obrigado.